A lei do feminicídio não veio só para punir com mais severidade assassinatos contra mulheres, mas também para combater o problema. E para saber o que mudou com a publicação da lei, vamos apresentar a terceira e última matéria da série Feminicídio do Superior Tribunal de Justiça. Infelizmente, estamos cercados por esse tipo de homens que acham que mulher é objeto, que acham que mulher é um pedaço de papel, que ele pode rasgar, que ele pode tirar de circulação qualquer instante. Infelizmente, nós estamos com nossa sociedade super lotada desse tipo de homem ainda. Maurício desabafa. Em 2015, a irmã, Neide, foi assassinada pelo marido. Eles foram casados por 20 anos. O crime aconteceu justamente no dia que ela iria mudar. Ele surtou, ele puxou da arma, ele botou o caminhoneiro com os ajudantes para ir embora, com a arma em punho, e começou a discussão com ela, e puxou ela para dentro de casa e trancou o portão. E daí os vizinhos lá próximos relatam que foi aí por médio de 30, 40 minutos de discussão até ouvir os disparos. Foi quando ele tirou a vida dela. O assassinato de Neide foi o primeiro caso registrado como feminicídio em Ceilândia, uma cidade a 26 quilômetros de Brasília. O autor do crime foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Enquanto você tem uma pena de 6 a 12 anos para um homicídio simples, para o homicídio qualificado, dentre os quais o feminicídio, você vai ter uma pena variando de 12 a 30 anos. Então você já começa como pena base, uma pena o dobro do que é um homicídio simples. A pena atribuída ao crime de feminicídio pode ser aumentada de um terço até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto, contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 ou com deficiência, e na presença de descendente ou ascendente da vítima. E o judiciário vem se preparando cada vez mais para enfrentar o feminicídio. Por exemplo, se a mulher pede a medida protetiva de urgência, é muito importante que o poder judiciário esteja sensibilizado para deferir essas medidas protetivas de urgências. É muito importante que haja um monitoramento das medidas protetivas de urgência. De nada adianta dar o pedaço de papel e o Estado não fiscalizar se aquela decisão está sendo realmente cumprida. O poder judiciário tem buscado progressivamente ou paulatinamente se preparar e se habilitar para enfrentar essa questão. Não só a criação de varas especializadas de violência doméstica, treinamento de juízes sobre a lei Maria da Penha, discussão sobre aplicação de uma prisão preventiva ou de outras medidas cautelares. Tudo isso faz parte de um crescente aperfeiçoamento funcional. Em um dos casos que chegou ao STJ, os ministros do tribunal não reconheceram o pedido de liberdade de um homem acusado de matar a ex-esposa e de tentar matar outro homem em Mato Grosso do Sul. O relator, ministro Reinaldo Soares da Fonseca, afirmou que a prisão preventiva se justificava na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que ficou nítida a periculosidade do preso. Depois de matar a esposa, o homem recarregou a arma e tentou matar outra pessoa. O trabalho da polícia e o trabalho da justiça, que é sem dúvida importantíssimo e tem que ser completamente intolerante com qualquer tipo de violência. Mas nós somos a ponta final. Nós somos os atores que entram em cena quando tudo deu errado. Esse historiador acredita que é preciso muito mais do que apenas a presença da polícia e do judiciário. Deve haver uma ação educacional, formativa, desde a tenridade, para que as futuras gerações entendam isso, os crimes cometidos contra a mulher, contra algo que, enfim, não é mais aceito e que deve ser combatido de uma maneira generalizada. O que ficou para o Maurício foi a saudade. Ela deixou um furo, um buraco mesmo na família. As reuniões não são mais as mesmas.